Abre a boca de cansada Estimula a ponta do nó Aos gritos como um tarado Dá-lhe um coice minha besta Está na hora de mudar Agarrando no chicote E começa a avançar Não tem colhas na cadeira Há esperando o que há de vir A cabeça desta mula Pode algum dia servir A mula assustada encolhe-se E trabalha até doer Sem coragem para lutar Só lhe resta obedecer Pobre bicho judiado Por quem o pôs a vender Algum dia fica a jeito De apanhar um coice a valer Dá-lhe um coice minha besta Está na hora de mudar Agarrando no chicote E começa a avançar Não tem colhas na cadeira Há esperando o que há de vir A cabeça desta mula Pode algum dia servir Pobre bicho Dá-lhe um coice minha besta Está na hora de mudar Agarrando no chicote E começa a avançar Não tem colhas na cadeira Há esperando o que há de vir A cabeça desta mula Pode algum dia servir A cabeça desta mula Pode algum dia servir A cabeça desta mula Pobre bicho